Para depois você não dizer que eu te enganei, não pense que esse é um vídeo sobre dicas de organização de armário, ou quais são as vantagens de ter um closet aberto como o meu, ou as desvantagens. Esse vídeo é da playlist Verso e Prós, então hoje a gente vai bater muito mais papo do que dar dicas de decoração propriamente dita. Tem um monte de coisa que eu quero falar. Esse é um daqueles vídeos para a gente trocar experiência de vida, sabe? Toda vez que eu sinto que algo aqui dentro não está legal, que a cabeça está muito cheia, que os sentimentos estão todos revirados, eu resolvo pôr em ordem alguma coisa fora de mim. Eu tento colocar em ordem alguma coisa na minha casa. Parece que isso ajuda a ordenar também meus pensamentos, meus sentimentos. É assim aí com você também? É engraçado, né? Porque eu sempre costumo dizer que a gente tem que se colocar mais na nossa casa. E eu acho que o inverso acontece da mesma forma. Eu tenho uma amiga que foi a minha primeira referência de decoração, de casas decoradas. Eu estava na faculdade ainda, ela foi a primeira a casar e ela herdou muitos móveis da família dela, móveis antigos, móveis de madeira preta, lindos, e pintou as paredes coloridas e colocou tudo muito romântico, né? Estava acabando de se casar. E ela foi a minha primeira grande referência de decoração. Eu lembro de curtir aquele momento com ela e admirar tudo que ela estava fazendo na casa dela. Logo que eu criei o canal, eu falei, amiga, eu preciso ir aí na sua casa para mostrar a sua casa. E quando eu fui lá, a casa dela estava tão zoneada, o quarto estava muito bagunçado e eu não consegui gravar. A vida dela estava muito bagunçada. E é engraçado que se a gente for avaliar, a mãe dela está com o Alzheimer, o pai está com o Parkinson, a vida está muito confusa. E ela acabou expressando na casa dela, que sempre foi tão arrumadinha, essa confusão interna dela, sabe? E eu acho que é exatamente isso. Da mesma forma que a gente expressa na nossa casa, a nossa personalidade, o nosso estado de espírito. Quando a gente faz intervenções na casa, a gente ajuda a melhorar algo internamente também. Eu brinco, falo que a casa é o nosso corpo amplificado. E eu acredito muito nisso. Tem muita gente que brinca, né? Tá depressiva, vai fazer uma faxina que resolve. Não acho que é por aí, porque depressão é doença, tem que ser tratado com um profissional experiente. No meu caso, que não tenho depressão, mas tem alguns momentos de tristeza, fazer uma faxina e arrumar um armário, super dá certo. Quando eu saí do meu emprego, eu fui demitida, uma das primeiras coisas que eu fiz logo que eu saí foi colocar ordem no meu guarda-roupa. Na hora, foi uma coisa meio instintiva. Depois, analisando, que eu falo assim, nossa, eu tava tentando colocar ordem nos meus sentimentos, né? Arrumar um armário, pra mim, é de fato uma terapia. E pra mim foi realmente uma terapia, principalmente nesse momento, porque eu tava tentando me redescobrir de novo, né? Depois de 24 anos de televisão, quem eu era, né? Não só como profissional, mas como pessoa também, porque tudo se mistura, né? Foram 24 anos sendo a repórter da TV. E agora eu já não era mais repórter, então o que eu era de fato? É louco ficar dizendo tudo isso pra vocês, mas vocês vão entender. Olha só, eu saí da faculdade 20, 21 anos. Uma semana depois, eu já fui contratada como repórter. Um ano depois, eu já tava na Globo. Logo que eu fui contratada pela Globo, uma das primeiras exigências que eles fizeram foi cortar o meu cabelo. Eu tinha um cabelo nas costas, sabe aquela coisa de jovenzinha, cabelo rebelde? E a Globo tinha uma regra que repórter tinha que ter cabelo curto. Agora já não é mais assim, mas naquela época isso era muito forte. Tinha uma razão de ser, porque num ao vivo, imagina, no meio da rua, bate um vento, um cabelo grande, vai tudo na frente, a pessoa não presta mais nem atenção na notícia, só fica olhando pro cabelo do repórter que tá bagunçado. Então, cabelo curtinho realmente é mais prático, deixa a imagem mais limpa, mas, por outro lado, padroniza todo mundo, né? Todo mundo de cabelinho curtinho, todo mundo de unha branca, todo mundo com blusa, pelo menos de manga, nada de camiseta pra não chamar a atenção pra você. Quem chama a atenção é a notícia, nada de brincão, nada de batom forte. Então, tinha, de fato, uma padronização do repórter, pra o repórter não chamar a atenção, né? A matéria tem um minuto, um minuto e meio, a parte que o repórter aparece falando, 20 segundos, é tudo muito rápido. Então, se de repente você chama a atenção pra um brinco, pra um esmalte, pra um cabelo, você esquece que o repórter tá falando. Então, tem sentido essa regra. Mas, imagina você, 24 anos, trabalhando num lugar que, de certa forma, te padroniza, né? Quando eu saí da TV, uma das primeiras coisas que eu fiz foi olhar pro meu guarda-roupa e falar assim, isso aqui já não me serve mais, isso aqui não sou eu. Claro que, naquele momento, eu estava tirando as roupas do repórter pra doar, mas tava iniciando ali um processo muito interessante de redescobrir quem eu realmente era e o que tudo aquilo ali te quer ver de fato comigo ou eu tinha simplesmente aprendido a ser daquele jeito. Parece conversa de doido, né? Mas é tão profundo isso. Você vai achar, talvez, assim, ai, que coisa fútil, né? Ficar falando só da aparência. Mas isso, a aparência, fala muito de você. Aquele momento, pra mim, foi decisivo pra dar um start num processo de me redescobrir, tentar saber quem eu realmente sou, sabe? Pra você ter ideia, quando eu trabalhava na TV, eu só usava salto 15, sempre muito alto, porque sempre fui muito baixinha e nunca gostei de usar rasteirinha, vestido tubinho, porque era assim que eu gostava, eu achava que ficava elegante. O vestido também ajudava a não ter que ficar pensando em combinações, eu nunca fui muito boa nisso. O cabelo sempre muito liso, eu nem sabia mais como era o meu cabelo. Arrumar aquele armário, aquele dia, detonou dentro de mim um processo de me redescobrir de novo. O primeiro deles foi descobrir que cabelo eu realmente tinha. Muita gente, às vezes, escreve assim, ai, que cabelo horroroso, ai, que cabelo podia estar um pouquinho mais arrumadinho. Sinceramente, não me atinge mesmo. Só acho que, às vezes, é desnecessário a forma agressiva, como o outro fala. Mas entendam, faz parte do meu processo. Eu sempre tive cabelo liso, só que pra ele ficar arrumado, bonito, eu sempre tive que escovar todos os dias pra ir trabalhar. Em alguns momentos, eu fiz até progressiva pra facilitar a minha vida. Quando eu saí da TV, não fazia sentido nenhum eu ficar escovando o cabelo todos os dias para não ir trabalhar. E eu lavo a cabeça todo dia, então eu secavo o cabelo todo dia. Não vou fazer progressiva, porque agora eu quero saber como que é meu cabelo, sabe? E se você for analisando, desde os primeiros vídeos que eu gravei com vocês, até agora, o cabelo foi ficando cada vez mais cacheado. Porque eu fui entendendo que cabelo, de fato, eu tinha e como lidar com esse cabelo. As roupas também mudaram. Eram vestidos tubinho, muito justo, que mantinha a barriga murcha quase o dia inteiro. Hoje não. Hoje são roupas leves, largas, floridas, tudo bem colorido. Sapato, não consigo mais usar salto alto. Você entende qual que é o valor disso? Se eu falasse pra você, dois anos atrás, que eu nunca mais usaria salto alto... Tá, em alguns momentos eu ainda uso. Mas se eu dissesse isso pra você, você tá louca, porque salto alto e eu somos um. Pra ficar em casa, eu usava salto alto. Porque eu gostava, de fato, do salto alto. Hoje, eu só uso rasteirinha, chinelinho... Usar um salto pra mim é agredir os meus pés. Aí você deve estar me perguntando, por que você tá falando tudo isso? Olha como que você interferir na sua aparência, mexe com tudo. Quer ver uma coisa? Deixar de usar roupa justa fez com que eu deixasse de usar a barriga murcha todo o tempo. Porque eu andava de barriga murcha todo o tempo. A respiração bateu assim. O formato do corpo mudou. Acredita? Deixar de usar salto alto e passar a usar rasteirinha é o pé. Eu falo que eu sou em pé de pedreira, porque eu só ando descalça em casa. Além de trazer transformações físicas, as transformações são muito mais profundas. Deve estar aí te perguntando, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Que futilidade. Mas não é. Observe. Talvez você tenha passado por alguma transformação desse tipo na sua vida. Ou precise passar. E não tenha se dado conta disso. E o quanto que é libertador. E se você, principalmente nessa pandemia, com sentimentos tão confusos, né? Às vezes a gente se pega pensando em coisas tão loucas. Respira. Vai arrumar um armário. Vai fazer uma faxina, como muita gente diz. Eu vou dizer pra vocês que é terapêutico de fato. Colocar ordem aqui fora ajuda a colocar ordem aqui dentro. São só pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por isso, se você queria dicas de decoração, desculpa. Não é o caso desse vídeo agora. Enfim. Vou continuar aqui arrumando o armário, né? Porque agora que eu resolvi tirar tudo pra fora... Eu tava tirando, né? Não tava colocando. Vou continuar aqui minha arrumação antes que as crianças cheguem e que isso não seja mais possível. Se você achou que isso faz algum sentido pra você, deixa aí seu comentário. Me fala qual que é o seu processo pra tentar se conhecer melhor. Porque é um processo de autoconhecimento de fato. Qual que é o seu processo pra colocar ordem nos seus pensamentos? Tirar essa febre que às vezes queima a gente por dentro? Compartilha com a gente. Quem sabe um ajuda o outro. Talvez essa conversa, que pra você não faz sentido nenhum, possa fazer super sentido pra outra pessoa e ser a grande chave que ela precisava virar na vida. Enfim. Estamos aqui pra compartilhar experiências também. Não só dicas de decoração pra deixar nossa casa mais bonita. E se você quiser que eu te mostre como é meu guarda-roupa, como organizo ele, porque eu sou super chatinha pra organizar o guarda-roupa. Ou quais são as vantagens, né? De ter um closet aberto. Ou a desvantagem, porque tem desvantagem também. Deixa aí nos comentários que eu volto e faço outro vídeo. Tá bom? Um beijo grande pra vocês e boa faxina por aí. Aqui tava precisando mesmo. Tá tudo misturado. Livro, roupa, toalha. Tá vendo como minha vida tá confusa? Precisando por ordem mesmo. Tchau. Tchau.